Música O BYU-ID TAM foi um dos primeiros veículos elétricos que seriam lançados pela BYU-ID aqui no Brasil. Esse é um único SUV 5% elétrico de 7 lugares que a gente tem no nosso portfólio, que a gente tem no nosso Brasil. Ele agora chega na linha 2024 com algumas novidades, no visual, com tecnologia, eu mostro tudo pra vocês agora. Acompanha aí! Música Com relação aqui ao visual frontal, pessoal, vocês podem ver que tem aqui um bigode novo que acompanha aqui o cromado. E esse visual frontal, ele tá também aí em alguns outros carros da linha da BYU-ID, como o BYU-ID RAM, BYU-ID também E1 Plus, que é o 100% elétrico. E agora o BYU-ID TAM, ele se adapta a essa nova linguagem visual e ele traz esse novo frontal. Vocês devem lembrar que aqui na questão da grade, ele era aberto, né? Então, o que acontecia é que esse carro tinha uma cara de carro a combustão. E agora com essa nova linguagem visual, ele tem essa cara realmente de carro 100% elétrico, que é o que ele é. Falando aí da questão da bateria, o carro também tá com mais autonomia, a bateria agora tem 108 kWh, então o carro consegue agora uma autonomia de 430 km. Vocês devem lembrar que na linha passada ele tinha aí em torno de 317, acho que esse é o dado correto, mas agora ele passa pra mais de 100 km de autonomia, né? Ele ganhou mais de 100 km de autonomia por conta dessa bateria e ele tem agora 430 km de autonomia. Mas vocês devem estar pensando, né? Poxa, como é que eles conseguiram fazer isso? Bom, é uma bateria maior, mas se a bateria tá maior, o carro também tá maior. Ele ganhou aí cerca de 10 cm de comprimento e aqui na questão da largura ele tá também 2 cm maior. Que é justamente pra conseguir acoblar com perfeição, né, que essa bateria caiba na parte aí do assoalho e consiga comportar toda a bateria Blade que tá aqui presente no BYU-ID Time. Com relação aqui à questão do desempenho do carro, ele vai de 0 a 100 agora em 4,9 segundos. Continua aí com 517 cavalos, mas ganhou torque, 70 kg de torque, um pouquinho mais do que a linha passada. E por que que ele acabou perdendo aí com relação ao 0 a 100? O carro também ficou mais pesado por conta das baterias. Então isso fez com que o carro perdesse aí um pouco de desempenho, alguns décimos de segundo. Mas isso é praticamente imperceptível. A gente já levou esse carro pra pista, já já eu mostro aí pra vocês. E na prática a gente não consegue sentir falta de potência, muito pelo contrário, o carro tem potência de sobra, mesmo aí com essa questão dessa perda de aceleração. Uma novidade aqui na questão externa do carro é o conjunto de suspensões. Como o carro tá com peso maior e algumas diferenças, a BYU-ID trabalhou no conjunto de suspensão, que agora ficou diferente e tem uma suspensão que eles chamam de semi-ativa. É uma suspensão que consegue ter um ajuste eletromagnético, falando aí de uma forma mais técnica, mas basicamente o que você consegue notar de diferença na prática é que lá dentro você consegue mudar o modo de condução da suspensão. Tem o modo normal, pra você usar aí no dia a dia, pra você andar pela cidade, de repente pegar aí uma estrada um pouco mais esburacada. Mas se você quiser aventura realmente, emoção de verdade, você pode ativar aí o modo esporte e deixar a suspensão com a calibragem mais rígida, levar o carro pra pista e de repente testar aí os 517 cavalos de potência que tem aqui no BYU-ID TAM 2024. Aqui na traseira vocês podem perceber que ele não tem grandes mudanças. Aqui a lanterna traseira, ela continua interligada, toda 100% em LED, né, full LED. Aqui continua com aquele logo, Build Your Dreams, da BYU-ID, que é a sigla. Aqui também o BYU-ID TAM, mas a mudança tá um pouco mais aqui abaixo. O para-choque traseira ganhou um novo visual. Não mudou muita coisa, mas ele tem um novo design aqui no para-choque. A traseira basicamente continua a mesma. Com relação ao BYU-ID TAM, eu queria mostrar uma curiosidade aqui pra vocês. Quando esse carro chega aqui no Brasil, ele chega com o nome BYU-ID TAM. A gente já mostrou aí pra vocês quando esse carro tava desembarcando lá em Espírito Santo com o nome BYU-ID TAM. E aqui ele recebe a tropicalização, inclusive uma das questões é que ele perde o G e é que ele se torna o BYU-ID TAM. Com relação às mudanças aqui no interior do BYU-ID TAM, esse volante aqui é um volante que agora ele não tem mais aquela inscrição em chinês, e sim ele ganhou aqui agora o logo da BYU-ID. Mas o volante basicamente continua aí com o mesmo desenho, não tem nenhuma grande mudança. Falando aqui ainda dessa parte aqui pro motorista, ele tem também agora um head-up display, que você consegue ver as informações de navegação, e você consegue também, tem algumas informações que eu tô vendo aqui. Vou tá colocando imagens aí pra vocês. Tem a questão da velocidade, tem a... ele vai mostrando aqui também o alerta da placa, né? Alguns sistemas aí de navegação. É uma novidade que também tá aqui no BYU-ID TAM. Do volante, que eu tinha falado pra vocês, a novidade é que ele tem aquecimento. Então basicamente isso aí vai servir pras regiões mais do sul, no inverno, porque a gente que é daqui do Nordeste, acaba que não vai usar muito. A gente tem aí um clima realmente quente, acima dos 30 graus, então vai ser uma função praticamente inutilizável aqui no BYU-ID TAM. Com relação ainda às mudanças, a questão é que mudou a assinatura aqui do som do TAM. Era da Dirac e agora é da Inauto, da Ináudio, perdão, o som que tem mais de 700 watts de potência. E eles mudaram, antes o som da Dirac era um som que os alto-falantes, as caixas, eram produzidas pela BYU-ID. E agora todo o sistema de som até as caixas são da Ináudio, então uma mudança que tá também aqui no BYU-ID TAM. Com relação aqui à tela enorme da BYU-ID, como vocês já sabem, é a marca registrada, né? Vou até girar aqui a tela pra mostrar pra vocês. 15.6 polegadas é o tamanho dessa tela e você consegue ver diversas informações aqui. O software foi atualizado, você consegue mudar aqui o ar-condicionado, fazendo tudo por aqui pela tela. Dá pra mudar aqui também os papéis de parede, você consegue deixar aqui o que mais te agrada. Você pode também ver aqui algumas funções com relação ao carro, do sistema, questão doadas, do controle de cruzeiro, assistência, segurança. As questões de energia, de recuperação, pra você deixar uma recuperação de energia de carga maior. E o BYU-ID TAM, agora na linha 2024, tá custando 536.800 reais. É um SUV de 7 lugares e como eu já falei pra vocês, não tem no mercado um SUV elétrico de 7 lugares, 100% elétrico. Esse é o único do mercado. Futuramente, vão surgir novos carros. Aqui tá pra chegar aqui no Brasil com o Kia EV9. Tem também o Volvo EX90, que em breve vai ser lançado. Esse mercado vai começar a ter um pouco mais de crescimento aí dos 7 lugares, 100% elétrico. É isso aí, pessoal. Começando aqui a volta com o TAM. Falar só rapidamente aqui pra vocês sobre as novidades. O carro continua aí com os 517 cavalos, mas ele tem um pouquinho mais de torque aqui nessa nova... Eles estão chamando de nova geração, mas enfim. Basicamente aí um facelift do carro. Teve algumas mudanças aí visuais e eu já falei pra vocês dessas mudanças. A gente tá saindo aqui agora. Vamos fazer essa volta. A gente começou aqui a volta, porque tá dando algum aviso aqui. Não, é o pisca. É o pisca, né? Agora tu faz um sininho bem... Sim. Olha aí, pessoal. Acho que dá pra ouvir aí. É quase uma canção de ninar pra uma criança. Se você quiser. Pronto. Aqui a gente já vai testar um pouquinho da potência do carro. 4.9, 0, 100. Pisei tudo. 70, 80, 90. Chegando aqui na curva, a gente precisa frear. Lembrando que nós estamos no modo eco, tá? É, exatamente. Bem lembrado aí pelo nosso instrutor da TSO. Estamos ainda no modo eco, então o carro ainda tem muito mais potência. Muito mais de entrega pela frente. Rola em carroceria, você pode ver que pelo tamanho e peso do veículo, você tem controle do veículo o tempo todo do carro. Perfeito. Ação. Vou fazer aqui um pouquinho. Fechadinha a curva. Nosso ruído aqui agora. Finalzinho da curvinha aqui, ó. Pode enfiar o pé. Manda pé. Veio uma freadinha. Tirou o pé. Fez o chinquene. Agora aqui nessa subidinha eu já vou jogar no modo esporte. Agora a segunda volta já vem no esporte agora. Isso aí, pessoal. Agora a segunda volta é com a emoção. Mantendo a direita. Mantendo aqui. Isso aí pode dar uma pisada mais forte. Você já vai sentir que o carro na reta lá, você vai sentir que o carro entrega muito. Tem o controle do veículo o tempo todo. Tá na tua mão. Freia bem. Freios da Brembo. Ventilados. Então o carro que, apesar de frear muito, de acelerar muito, também freia muito, né? Precisa ter freio aí o suficiente pra aguentar essa potência toda. 517 cavalos. Enfia o pé. Pode enfiar o pé. Pode enfiar o pé. Agora ele responde mais, né? Ele chama no freio de novo. No gol. Você vê freio, a gente tem muito também. Então segurança, o carro tá no extremo de segurança. Mara meia esquerda. Dá uma segurada aqui que fecha bem pra você a curva. Fecha mesmo pra você. É isso. Vamos voltar aqui com emoção. Terminando aqui, finalizando essa micro volta, gente. Foi aí um pouquinho do test drive aqui com o BYUD TAM. Esse SUV gigante de sete lugares. 100% elétrico. Comparar o carro ali um pouquinho mais pra frente. Pra que o nosso próximo colega jornalista possa aí falar um pouquinho das impressões ao volante. A gente não conseguiu testar muito bem ainda o carro. Porque a gente tá aqui num circuito no Aras Tuiuti. Mas em breve a gente deve testar esse carro lá no Recife. E passar um pouco mais das impressões pra você. Passar um pouco das impressões com relação também à autonomia do carro. O carro tá com mais autonomia. Antes girava aí um pouquinho acima dos 300 km de autonomia. E hoje esse carro tá com 430 km de autonomia. Já no ciclo aí do PBEV. O ciclo avaliado aí pelo Inmetro. Bom pessoal, esse foi o BYUD TAM 2024. Espero que você tenha curtido aí um pouco do nosso conteúdo. Aproveita pra se inscrever em nosso canal se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube. Curta o nosso vídeo e compartilha com seus amigos. Eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Fica aí com as imagens do BYUD TAM. Tchau, tchau! Tchau, tchau!